Agora que pega na bola Dois a marcação, pega difícil, volta a bola lá pela direita Vai trabalhando o time do Santa Cruz Em busca do terceiro gol, caindo Na esquerda Jeremias, de novo O Limpô bateu pro gol, pro gol GOOOOOOOL Do Santa Cruz Do Santinha Jeremias, de novo De novo ele No último instante do jogo Pra fechar Pra acabar com o jogo Pra garantir a vitória do Santa Cruz Mais um, ampliando a vantagem Levantando a galera E não tem mais nem votação não, Jeremias É o gol, muda voto Jeremias Dois gols no jogo 3 a 0 pro Santa 3 Santa Cruz, 0 Botafogo Fernando Campos Chora o Jeremias de emoção porque Faltava uma partida desse tamanho Dessa dimensão Não conseguia explodir Não conseguia ser constante Hoje você é o craque, garoto Hoje você botou o jogo no bolso Hoje você praticamente Fechou a conta, né? Dois gols importantes Mostrando categoria Primeiro puxando pra direita Pra bater Agora de canhota Cruzado Explorando a desorganização Ali do Do belo Vai tocando Deixou de lado Lá na frente Jeremias Do outro lado chegando também Jeremias Jeremias Limpou pra fazer Bateu pro gol Pro gol Pro gol Pro gol Do Santa Cruz Do Santia Pra matar o jogo No Arruda Pra milhares de torcedores Corais Vibrarem Neste momento Assim como faz o Itamachul Bate no braço Mostra a raça E a torcida Canta no mundão Do Arruda Jeremias Recebeu lá na frente Penetrou a grande área Individualizou Cortou pro meio Bateu No meio do gol Por debaixo Do Felipe Mandou pro fundo Da rede Sacudindo A rede do Botafogo Dois pro Santa Cruz Pra dizer Eu quero um lugar Nas quartas de final Da Copa do Nordeste Zero pro Botafogo Fernando Campos Jogando no coração Na imposição Na garra Mesmo com o Didier expulso Aos 20 minutos Do primeiro tempo O time sustentou O time correu Pelo Didier Tinha alta velocidade Ali tá o corte pra dentro Vem a jogada Torte Bateu Nicolou Gol 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 Vai Santa Vai Torte Acreditou e disse Eu quero ser o craque do jogo Bateu pro gol Bola no fundo das redes Aos 49 do segundo tempo Explode o Arruda Torte Faz a festa da torcida Agora Santa Cruz tem um ABC tem zero O que é que só você viu Celso e Shigami O que é o futebol Michel Santana Veja só A gente tava na dúvida Primeiro que a gente Vinha pontuando O duelo interessante Interessante De Torte E Jailson Até o fim Aqui no jogo A gente tava na dúvida Quem tinha sido o melhor Só Fabinho Tinha apontado Torte Como o melhor da partida A gente tinha votado E mais uma vez Ele nos obriga A mudar O craque do jogo Eu já conversei com a produção Ela disse Tá tudo certo Pode mudar Torte é o craque do jogo Celso